Vocês devem se lembrar da matéria produzida pela jornalista Patrícia Campos Melo e publicada na Folha de São Paulo no meio da eleição de 2018, que acusava o então candidato Jair Bolsonaro de utilizar um sistema de envio massivo de fake news por WhatsApp para favorecê-lo. E esse esquema seria então bancado por empresários, entre eles o Luciano Hang. Uma espécie de versão tupiniquim do tal Conluio Russo, que foi apontado pela imprensa americana como responsável pela eleição do Donald Trump, para esse pessoal da extrema imprensa, que é um aparelho aí da esquerda, não há como a população ter escolhido um candidato conservador. Tem que ter uma outra explicação, houve alguma manipulação para esse candidato ser eleito. Pois bem, hoje o juiz Gilberto Gomes de Oliveira Júnior, da Justiça do Estado de Santa Catarina, vara civil da Comar de Brusque, condenou a Folha de São Paulo e a jornalista Patrícia Campos Melo a pagar R$ 100 mil ao empresário por danos morais referentes a essa matéria. Coloca o juiz, abre aspas, Muito embora a imprensa não necessite na apuração e divulgação de notícias os mesmos graus de solidez e certeza exigíveis de um processo judicial, tal como suscitado pelas requeridas em sua defesa, por óbvio, tal fato não autoriza a imprensa a publicar notícias que vinculem os requerentes ao tal esquema de disparos em massa de mensagens em plano período eleitoral, sem qualquer base fática. Repetindo, sem qualquer base na realidade. Sendo uma evidência de que ele tivesse alguma ligação com esse suposto esquema. Posto que, muito embora as requeridas na defesa nomeiem as supostas fontes de informação, não apresentaram o conteúdo dessas fontes, mesmo que de forma anônima fossem capazes de vincular os requerentes ao esquema de divulgação de notícias em período eleitoral, consistentes em ilícito eleitoral contido na lei da regência respectiva, aponta o juiz. Vejam a seriedade disso. Isso se transformou em objeto de investigação na tal CPI das fake news, a CPI da censura, da perseguição. Ou seja, o empresário foi levado a uma investigação por conta dessa matéria, que o juiz está dizendo sem base fática alguma. Depois se transformou em inquérito, lá do fim do mundo, o inquérito das fake news e inquérito de atos democráticos e assim por diante. Tudo com base numa falsidade, segundo a justiça produzida pela imprensa oficial. Imprensa oficial que não passa de um órgão, de um aparelho da esquerda. Então, do ponto de vista ideológico, a imprensa opera para perseguir adversários políticos da própria esquerda e o aparato do Estado acaba utilizando isso para consolidar essa perseguição. Felizmente ainda temos juízes em Berlim, no caso aqui em Brusque, que acompanham a lei e tomam decisões desse tipo. Mas, para variar, essa decisão não teve repercussão alguma na grande imprensa. Não saiu nenhuma notinha em lugar algum até agora. Então, eles são muito rápidos em acusar de forma leviana. E quando sai uma decisão judicial, demonstrando aí que não havia nenhum indício de participação do empresário, aí silêncio absoluto. Pergunta, isso é jornalismo? A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto